Música 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 Téo Ugliese de Carvalho Música 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 Vem aqui para o meio, tá? Música 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 Tem um pouquinho mais, tá vendo? Pouca coisa Fiz O nega shimasu Música Tenkan Música 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 Outro pé Música 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 Aini troca o pé Irimi Tenkan Música Música Mai Mai Kaiten Kere Ushiro Kaiten Kere Shiko Aibami Kata Teto Daito Omote Técnica sólida Aibami Kata Teto Daíte de Urá, técnica sólida. Aprovado com a média 64,60.